Na manhã desta quarta-feira o namorado da filha da servidora esteve na delegacia acompanhado do advogado para o novo depoimento HDS com imagens do condomínio serão avaliados pela perícia nos próximos dias Outros objetos apreendidos no apartamento e nas proximidades do condomínio também serão analisados Entre eles, pedaços de papel higiênico e uma blusa, ambos com manchas vermelhas, possivelmente sangue O advogado da família também esteve na delegacia para tentar ter acesso aos laudos periciais Eu tomei conhecimento agora através de um portal, por exemplo, sobre a quantidade de facadas e sobre um corte na garganta da vítima Então eu preciso desse laudo Se a imprensa teve acesso ao laudo, não há motivo nenhum para que a família também não tenha acesso a esse laudo A servidora federal Silvanil de Veiga, de 58 anos, foi encontrada pela própria filha na noite de sábado Jogada no chão do apartamento onde morava num condomínio de luxo, no bairro Ponta Negra, zona oeste de Manaus O corpo tinha perfurações de faca e marcas de estrangulamento No apartamento, não há indícios de arrombamento, o que pode indicar que a pessoa que tirou a vida da servidora conhecia a vítima As investigações em torno do caso continuam e novas testemunhas devem ser ouvidas nos próximos dias Música 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 Música